Tá na hora de brincar Em alegria até vem sorrir Chama a família, eu sou o lugar aqui A tarde é nossa, vem pra cá Vem com a gente agitar A tarde é nossa, pode chegar Nosso programa tá no ar A Maria ama começar com hello É pra mudar o ponto É que ela é uma coisa americanizada Boa se fosse, né, Maricotinho Então, gente, ter som Você tá boa? Tô ótima, graças a Deus E olha que ozedia mundial contra a raiva É o dia de se contenta Pessoal de raiva aí Calma Respira, inspira e não pira E não pira Vamos começar assim, né, Maria? Vamos assim, o tema do dia de hoje, dona Maricotinha São as olheiras Ó, a pessoa com raiva tem mais olheira Tem mais olheira, mais triste, dorme pouco Mas também tem aquela olheira Que já vem passada de mãe pra filho De pai pra filho Né, porque é genético, Maricotinha E descobrir que é genético Que vende dos outros pra nós, né? Então, minha filha O jeito é a gente se informar Ver a forma melhor Pra cuidar, né, gente? Porque é desconfortável, né? Não fica bonito Fica com aquela cara de cansado É o panda Eu ouço panda, sabe? O panda mesmo, né? As mamães que tiveram bebês agora Estão passando por isso Ficam mal dormidas, né? E aí a olheira Até quero perguntar Por que que daí acentua tanto, né? Tanto, quando a gente dorme mal Ou quando a gente chora muito Que fica com aquele olho desse tamanho Ou quando tá cansada Também, né? Dicas Então hoje a gente quer dicas Pra amenizar as olheiras E é isso Se você em casa tem uma dica Já manda aqui pro nosso WhatsApp, viu? Isso é E a banana, Maricotinha? E a banana tá ali no caixa, ó Ninguém ainda acertou Mentira, a gente não sabe, né? A gente vai até sexta-feira Essa semana é diferente Essa semana os palpites vão até sexta-feira Quem chegar mais perto leva o dozentão E já tá o pessoal me atentando à vida Perguntando quantas bananas tem no caixa Não sei Né? Já disseram cento e pouco Já disseram cinquenta e pouco Tamo aí atendendo Liga pra nós Pra acertar Dá o teu palpite E coisa boa Já pega o telefone E vai participando então Porque tem dinheiro em jogo, hein? Tem dinheiro valendo Tem dinheiro Mas perguntaram se o caixa vai pra pessoa Não, o caixa é meu, né? Não, o caixa acho que dá pra dividir Não dá pra dividir, mas é Só uma bananinha só, tá na Maricotinha? Mas vou te dar um monte Pra te fazer a tua bananada Como que é o caixa de banana também? Mas o caixa não vai dar, gente É, pobre Coisa boa A galera que parraça Mas bom se fosse Podia dar, né? Uma bananinha, professor? Ah, uma bananinha, tá? É que vai que a pessoa que ganha lá de Chapecó Até a banana chegar lá já Não, vai chegar murcha É Podre Falar em banana e ficar murcho Ficar podre Mentira, tô brincando Onde andará ele? Laércio Bottega está no Educandário Santa Catarina Que atende gratuitamente quase 500 crianças por dia Ai, que lindo Lindo, Laércio Mostra tudo pra gente É o Invasão de hoje Pois é, Maristério Boa tarde pra você Pra Maricotinha Pra todo mundo que acompanha o A Tarde é Nossa Nesta terça-feira Hoje o Invasão veio pra rua Veio pra aqui Aqui para o Educandário Porque a gente vai brincar aqui nesse espaço Que atende crianças e adolescentes Eu vou conversar com a Amali Que tá com a gente aqui Vem cá Acompanha a gente aqui o A Tarde é Nossa Amali que é a presidente aqui do Educandário Amali, são muitas crianças atendidas aqui Crianças carentes, podemos dizer assim E que aqui recebem tudo que elas merecem, né? Sim, nós temos aqui 560 crianças em vulnerabilidade social Nós temos crianças de 1 a 6 anos que ficam no período integral Nós temos 460 crianças no período integral Que recebem 4 refeições por dia E que recebem atenção, amor, carinho Tudo que eles precisam aqui no Educandário Aqui nós temos uma diretoria que é voluntária, né? Eu já estou aqui há 10 anos Todos os profissionais aqui são voluntários ou não? Não, os profissionais são remunerados Isso Trabalha com muito amor aqui Trabalha com muito amor Esses aqui que estão aqui, são alguns deles? É isso? Olha, vamos apresentar Vem cá, vem cá, vem cá Essa moça aqui, ó Qual o seu nome? Fernanda Fernanda, faz o que aqui, Fernanda? Sou professora de Educação Física Professora de Educação Física Tenho medo, hein? Você é a? Isabel Faz o que aqui? Professora de Educação Infantil Educação Infantil Vamos com essa outra moça aqui, ó Qual o seu nome? Ana Cristina Faz o que aqui? Educadora Social Educadora Social Essa outra moça de óculos, aí qual o seu nome? Suzana Faz o que aqui, Suzana? Sou educadora Social do Serviço de Convivência Serviço de Convivência Temos uma outra aqui Eu sou a Liliane, sou assistente social Assistente social Bom, gente, seguinte Elas estão reunidas aqui Vem cá, Marlene Tu escolheu a dedo aqui, pelo menos, né? Não, a gente... Nós somos uns profissionais todos qualificados Pra correr, pra ter pique Ah, pra correr, sim Agora eu quero perguntar pra vocês Vocês vão encontrar os objetos? Sim Não, tá fraco Vão encontrar, não é? Sim Então tá bom Seguinte, vocês vão ter 30 segundos pra encontrar 5 objetos Encontrando os 5 O Educandário ganha 300 reais A tarde é nossa Tá bom? Vamos lá, então A senhora tem que correr também, hein? Ah, eu também É, fica ali pertinho aqui, ó Fica ali, ó O espaço aqui é grande Ô, Ramon, vamos dar um giro 360 O pessoal vê aqui, ó Olha aí, ó Aqui é tudo o Educandário Tem um gramado ali Naquele outro... Naquela outra parede ali tem as salas Esse espaço aqui é um espaço mais novo, tá? É um espaço mais novo aqui do Educandário Ó, a garotada lá no fundo, lá Tem uns brinquedos Tem uma casinha aqui de boneca bem ao lado, enfim O espaço tá aqui Tá perfeito pra vocês correrem É um espaço bem amplo aqui, tá bom? 30 segundos? 30 segundos Mas tem que correr Ela tá de tênis, a outra de tênis, ó Tá de sandália, fica descalço Vai arrebentar a sandália, hein? Aí vai ter que colocar prego A menina que me ligou antes falou que era 5 minutos Não, 5 minutos que a gente vai tá aqui com vocês Ah, não 5 minutos dá pra pegar, usar o objeto Não Ah, tá doida? Vamos lá, menina É o seguinte, hein Eu quero em 30... Se dividam, tá? Não vão tudo no mesmo lugar Uma dica Não vão tudo no mesmo lugar Se dividam Eu quero que vocês me tragam aqui Um caderno Valendo, 30 segundos Um caderno Eu quero um caderno Pode ser um caderno usado Pode ser um caderno novo Qualquer caderno Grande, pequeno, eu quero um caderno Achou? Aqui, Ramão Aqui, Ramão Ramão, Ramão Volta aqui, achou Ela achou lá A outra achou aqui Vocês correram, vocês foram bem... Deixa eu ver Ah, mas esse caderno aqui não vale? Não, vale sim, vale sim Deixa eu ver Ah, tá aqui, ó Valeu, menina Já ganharam 50 reais, tá? Não tira de vocês Eu quero agora Eu quero agora Um estojo Um estojo Valendo Um estojo Vai Ah, mas a mulher é rápida Eu quero um estojo Ah Um estojo He-he Tá aqui, ó Elas são rápidas Né? São rapidíssimas Vamos lá, então Eu quero agora Deixa eu pensar aqui O que eu posso querer aqui dentro Pra dificultar pra vocês Aqui tem brinquedo, né? Tem, bastante Eu quero uma boneca 30 segundos Valendo, uma boneca Vai, Ramão, atrás dela, Ramão Eu quero uma boneca Ela entrou na sala A garotada tá assustada A garotada não sabe o que tá acontecendo Mimí Cadê? Mimí Achou a boneca? A boneca A boneca Ó, duas bonecas Ai, ai Me ajuda aqui, ô, presidente Boneca A boneca pelada Não pode mostrar a boneca pelada A boneca tava no banho, certo? Vem pra cá, menino Vem pra cá Vem pra cá Bom, já ganharam 150 reais na brincadeira Eu quero agora Eu quero agora Que vocês me tragam Me tragam Um tênis de criança Valendo, um tênis de criança Valendo, tem que tá na minha mão Tem que tá na minha mão Um tênis de criança Ela tá pedindo pra menina tirar Ele tá tirando tênis Ele tá tirando tênis Cadê? Trouxe o tênis Tá aí, deixa eu ver se vale Deixa eu ver se vale Valeu 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 Valeu, um tênis Esse aqui tá bom, sabe por quê? Tá até com chulé Dá um tchau lá em cima Dá um tchau Aê, molecada Pô, meninas, ó Já ganharam 200 reais aqui 200 reais Agora eu vou dificultar pra vocês Eu quero Eu quero Uma caneta Vermelha Valendo Caneta vermelha Caneta vermelha Caneta vermelha Caneta vermelha Agora eu te fico ter pra elas Agora eu te espero Será que elas encontram? Eu encontro, eu encontro Ai, ai, ai Cadê a caneta vermelha? Eu quero uma caneta vermelha Mimim Mimim Encontrou? Ah Tá vermelho isso aqui? Deixa eu ver Abre aqui Vem cá, vamos mostrar a mão Vamos mostrar se é vermelho ou não Cadê? Aqui, ó Vamos ver se é vermelho É vermelha Aê Aô, tá atrasada ali, ó A faísca atrasada Vem cá, Ramon Mostra aqui Olha ali Tá até descalço Tá até descalço Meninas, vem cá todo mundo Meninas, vem cá Vem cá Meninas, só o favor Vem cá Vem pra cá Vem pra cá Ó Vocês estão Acabam de ganhar Trezentos Trezentos Aê É bom trezentos reais É bom Sempre ajuda Tudo que vem ajuda Pra ir do candário Faz a diferença aqui dentro Faz a diferença Qualquer coisa ajuda O ir do candário Qualquer valor Acrescenta E pra quem tá acompanhando A tarde é nossa agora Tá pensando Bah, eu quero também ajudar O educandário Que fica aqui em São José Na Grande Florianópolis Ah, eu moro em Biguaçu Ah, eu moro em Palhoça Ah, eu moro em Santo Amaro Governador Celso Ramos Como é que eu faço Pra ajudar o educandário? Olha Nós temos várias maneiras De ajudar o educandário Pode ser como um amigo contribuinte Que pode fazer um depósito na conta A gente pode dar o Pix Né? Aham Nós podemos fazer carnezinho Né? Nós podemos fazer depósito em conta Só não negam Só não negam A ajuda Não Não É um jeito de pegar ajuda De qualquer maneira Né? A gente tem os meios Pra ajudar E também assim A gente recebe alimentos A gente recebe É... Doações De qualquer... Também os materiais Do caderno Lápis de cor Sim, sim E também Material de limpeza Isso a gente usa muito aqui Sabe? Então tem muitas maneiras De ajudar o educandário Bacana Bacana Mas parabéns Já já, né? Eu quero saber dessa história Laércio Eu tô tão curiosa quanto você Eu também tô louca pra saber Daqui a pouco Coxinha de jacaré Daqui a pouco Direto de Joinville Hein? Aguenta aí, Laércio Já já a gente vai contar Essa história Coxinha de jacaré Já viu isso? Olha o que invento, né? Que história é essa? Falou em coxinha Ele ficou doido lá Você viu? Não, a gente troca Esse de jacaré Então deve ser grande Bora pro nosso tema do dia? Bora pro tema do dia Tudo bom, querida? Hoje vamos falar de olheiras Já estamos com a nossa convidada aqui A doutora Andréia Santos Soares Dermatologista Seja bem-vinda, Andréia Obrigada, o prazer é meu Que bom, Andréia Um tema assim que todo mundo quer saber, né? Todo mundo quer saber Já estavam meio abordando ali Na salinha de espera A gente tava me perguntando Ai, eu gosto Tô esperando as dicas Tô esperando as dicas Falei, tá bom, vamos lá Vamos tentar, vamos tentar Vamos lá Porque a gente fica realmente Sem saber o que fazer às vezes Quando fica sem dormir Que as olheiras ficam bem profundas Ou quando chora Aí tem que vir trabalhar depois E falar, meu Deus As minhas olheiras O quando chora Eu acho que é um bom Que existe uma boa saída aí, né? Quem sabe não tenham muitas coisas Que a gente possa fazer pra olheiras, né? Às vezes algum tipo de procedimento Mas coisas mais caseiras O do chorar Eu acho que vale a pena A gente ter aquela diquinha Do chazinho de camomila gelado Chazinho de camomila gelado Às vezes vale a pena Tu fazer na noite anterior Se, né? Se, não, claro Chorou na noite anterior Por exemplo, né? Já deixa prontinho o chazinho Deixa na geladeira Ou faz em cubinhos de gelo E aí, na manhã seguinte Vai molhando compressinha de gás E faz uns 10, 15 minutinhos de compressinha O que que acontece? Esse chazinho, ele acalma a região E ajuda os vasos a contraírem E aí a gente consegue diminuir um pouquinho Esse chazinho da palma anterior Ótimo! Tomar que não chore Mas se acontecer A gente já tem uma boa saída Ah, e uma dica bem Todo mundo tem acesso, né? Imagina, baratinho Baratinho, fácil de fazer É o chazinho de saquinho normal Não precisa de nada muito especial Ótimo! Legal, gostei da dica, hein? Existe algum procedimento Assim que as pessoas fazem Que ameniza a olheira? Sim, sim Então, assim, quando a gente vai avaliar um paciente A gente fala A gente tenta ver se ele tem uma olheira mais profunda Uma olheira com uma pálpebra um pouco mais flácida, né? Com pelezinha, né? Com flacidez Ou se é mais escura Se é mais arrochada E aí dependendo do tipo de olheira que o paciente realmente tem A gente vai associando os procedimentos Quem sabe o mais famoso de todos Seja realmente o preenchedor de ácido hialurônico Mas é um procedimento que já é mais invasivo Não é uma coisa que a gente fala Tipo de creme Uma coisa um pouquinho mais leve Mas existem sim vários procedimentos Que a gente pode fazer pra amenizar Algumas olheiras a gente não consegue realmente tirar Até porque pode ser uma olheira mais genética, né? Tem gente que já tem aquela genética Aquela tendência E é incrível que às vezes a mãe tem E vem a filha igualzinha Igual Mesmo olheiro mesmo Mais escura Igual De pigmentação E tende a piorar, né? Ah, é? Com o tempo piora Com o tempo tende a piorar Porque tem gente que tem aquela olheira mais profunda Mais genética Mas que seja profunda E o envelhecimento faz com que a gente consuma a gordura do contorno do olho Então isso vai piorando com o tempo A sustentação vai piorando E é bom que a gente realmente faça os procedimentos Ou cuide desde cedo Pra que a gente consiga não ter essa piora tão proeminente Boa Doutora, eu já ouvi falar que a olheira tem muito a ver com a desidratação Por isso que as pessoas hidratam tanto Falam de passar bastante creme, hidratante Enfim, tem a ver isso mesmo? Tem a ver Então assim, quando a gente fala em desidratação É porque quando a gente tem aquela parte da pálpebra inferior Que tá ressecada Ela tende a ficar mais engrossada e com deposição de pelezinha morta Se a gente hidrata aquela pelezinha morta Ela tende a descamar e clarear Mas a maioria das olheiras não é só por desidratação Mas também por aparecer o vazinho por debaixo A pele da pálpebra é muito fininha Ela tende a pigmentar fácil E a gente tende a ver o vazinho na profundidade de maneira fácil também E aí fazer aquelas massagenzinhas assim É mito ou ela vale? Tem gente que faz massagem direta assim, apalpando É, às vezes drenando um pouquinho mais pra dentro Ali pro canal lacrimal É válido sim É válido? É válido sim Muitas vezes de manhã, quando você tá com um pouquinho mais de edema Claro, se a gente for associar, por exemplo, os procedimentos A gente já orienta pra não fazer massagem Porque daí a gente tá ali mexendo Onde a gente já mexeu com o procedimento É melhor deixar assim Uma coisa de cada vez Uma coisa de cada vez, é Mas se realmente a pessoa tem uma pálpebra mais inchada A parte do chazinho de camomila e a drenagem com Até tem, existem aquelas pedrinhas que fazem rolinho, sabe? Que a gente deixa na geladeira, aquilo ali também é bom Porque daí a gente faz a massagem com o geladinho Então é de fora pra dentro? De fora pra dentro Tá, do canal lacrimal, né? Vamos dar uma olhadinha nos memes? Tem meme? Memes de oleiras Vamos ver O que o pessoal da produção separou pra gente hoje? Trazer um pouquinho de olho Meu Deus, né, gente? Bom dia! Hoje o bebê acordou só seis vezes Ó, isso que eu falei aí, as mamães Cadê? Só seis vezes Clássico, clássico Look pra amanhã é? Ó, olheiras e indisposição Look do dia É o look E o look de hoje? Olheira Olheira É, pior que a gente só presta atenção na olheira, né? É engraçado, né? Olha só, quando você finalmente consegue dormir oito horas Gente, como é que acontece isso? Eu durmo apenas quatro horas por noite e vivo muito bem Muito bem, ó Muito bem olheira Muito bem com olheira, né? Como é que acontece? Por que o sono ele ameniza? Por que descansar ameniza? Na verdade isso tem a ver com um pouco da vasodilatação dos vasos Que aumentam um pouquinho na região da pálpebra inferior E aí acontece o extravasamento do líquido do vaso Então a gente tem esse inchaço, esse edema da pálpebra inferior Quando a gente dorme bem, tudo funciona melhor Isso também depende de alimentação, né? A gente que come muito sal, também tem mais inchaço Às vezes a gente gosta daquele sushizinho, né? O shoyu, às vezes, aumenta um pouquinho do sal, aumenta um pouquinho do edema Então depende também do que a gente comeu na noite anterior A gente vai responder de uma tal forma na manhã seguinte Ó o sushi aí, hein, gente? Presta atenção A gente vai ouvir agora o depoimento da Andrea Lacerda Sobre olheiras Olha aí Olá, tudo bem? Meu nome é Andrea Lacerda Eu tenho 49 anos E desde muito novinha A danada da olheira me incomoda Já tentei de tudo Cosméticos, tratamentos Dicas caseiras O famoso gelo E nunca obtive um resultado realmente que me agradasse Que fizesse a diferença Então, tô por aqui de olho Esperando umas dicas bem valiosas de vocês, tá bom? Um grande beijo e obrigada É, gente É, a Andrea de palhoça O que a outra Andrea pode falar pra ela? Então, quando a gente já tentou várias coisas, né? Já tentou as coisas mais caseiras, cremes Muitas vezes o creme, ele é um pouco difícil de alcançar o objetivo que a gente quer Porque ele não consegue penetrar também tão profundamente pra clarear a olheira, né? Dependendo do tipo de olheira, vale a pena a gente sim ir no médico dermatologista fazer essa avaliação O que que é importante, eu acho, que pra uma pessoa que pega sol Ou que tem uma coloração de pele um pouquinho mais escura Passar protetor solar Isso é uma coisa que às vezes a gente esquece A gente peca no dia a dia Passa protetor solar no rosto inteiro Esquece de passar na pálpebra inferior O que a gente tem que pensar é que o sol também pode bronzear a pálpebra inferior Então, essa é uma dica bem importante Então, por exemplo, se já tá mais escuro da olheira, você tomar sol, vai ficar mais escuro ainda Vai ficar mais escuro, porque a olheira tem essa parte pigmentada O sol escurece mais, gente E nós temos, pois é, né? O rímel é uma questão e o lápis também, né? Uma questão Uma questão que quando a pessoa bota muita maquilagem Tem que cuidar, né, André? Às vezes mesmo que vem o... Às vezes acontecem desastres Aí mesmo que a bicha vem E aí, então, tem que cuidar, então, com a maquilagem Como diz a dona Maricotti Tem que ser a prova d'água É, né? José, tu aconselha a botar lápis quem tem olheira embaixo ou não? Tu pode botar, né? Desde que tu não chore, né? Se for chorada, aí é melhor não Aí lascou É melhor não Melhor não, mais seguro É E usar aquele lápis branquinho embaixo ameniza ou é mito? Tipo corretivo? Isso Sim, na verdade, assim, a maioria dos pacientes, eles conseguem uma melhora parcial com as coisas Tanto de casa, creme, procedimento E no final, quem realmente se incomoda vai sim partir pra maquiagem, pro corretivo E às vezes a pessoa não se incomoda com nada no rosto e passa só o corretivo E tá ok E pronto, já fica um pouquinho mais leve aquele olhar É, dá pra amenizar, né? A maquiagem tá aí pra isso Tá aí pra isso Exatamente É, verdade, gente Tem mensagem do povo de casa? Vamos ver, sobre olheiras Olá, Maricotinha Ih, pra amenizar as olheiras, faço um chá bem forte de camomelo Deixa eu gelar e aplico nos olhos Embebido em um chumaço de algodão É muito bom Que legal Na prática, o que a doutora falou pra gente Ela já é perfeita Mandou bem, só faltou o nome, faltou o nome dela É Lelita, por que quando a gente chora fica com muita olheira? É, é aquela coisa da vasodilatação também, né? A gente traz muito processo inflamatório, muito estímulo pra área do contorno de olho O vasodilata, extravasa líquido e dá a olheira, dá o edema E quando a gente fala desse tipo de olheira, eu acho que ela tá falando mais daquele edema, né? Aquela bolsinha que dá embaixo que é quando a gente chora, né? E realmente é mais proeminente quando a gente chora e não tem jeito E fica um negócio estranho mesmo Faço parte do show, minha filha Faço parte do show Da vida, faz parte do show Da vida, do mundo todo Tem mais perguntas na tela? Vai mandando você aí de casa que tá acompanhando a Tardinha Nossa Tem dúvida, tem olheira Quer alguma dica da doutora, já vai mandando aqui A gente aproveita a doutora Andréia pra perguntar e falar desse assunto tão importante Doutora, então você tava falando da hidratação E eu já vi algumas receitinhas na internet e tal, falando pra hidratar bastante com aquelas pomadas bem densas Assim pra passar Regeneradoras com pantenol Isso, pra dormir É válido, é super válido É super válido Às vezes tem gente que se incomoda um pouco porque o negócio fica meio melecado, né? Fica, tem aquele cheiro de pomada É, não é muito confortável Mas às vezes aplicado com um cotonetezinho, né? Às vezes um pouco mais pertinho do olho, não tão assim pra pele toda Vale a pena Eu sempre oriento colocar um creme tipo um antidade, um clareador, uma coisa específica pra contorno de olho E depois passar ele por cima Tentar não ir pra perto do olho Porque eles não são cremes, não são pomadas oftalmicas Não são aprovadas pra uso dentro do olho Mas dá pra colocar assim, sem problema nenhum Que já dá uma aliviada Cuidar também pra não vir pra parte aqui da bochecha, né? Tem gente que tem a pele um pouco mais acneica Pode dar um pouquinho mais de cravo e acne Ah, é, fica mais oleosinho É, fica mais oleosinho Mas eu vou me agarrar nesse chá de camomila aí Esse chá de camomila e a pomadinha ali Vou me agarrar, minha filha Formas e formas de gelo, pau e pau lá em casa Vou até tomar Ah, mas tomar é bom, deixar com mais calminha também, é tranquilo Doutora, obrigada, viu, pela dica Obrigada, minha vida Obrigada Pela participação aqui, eu tenho certeza que ajudou muita gente aí Ai, que bom, tomara que sim Com as dicas das olhinhas Obrigada Obrigada, minha linda E ela não tem uma olheira Você viu? Coisa boa, né? Tocou o telefone Ai, deixa eu atender Deixa eu atender que as bananas estão tudo no caixa A banana dá, alô? Oi Oi, quem é? É Luciane Oi, Luciane, da onde, querida? De Joinville 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 Como é que tá, Joinville? Calorão aí também? Hoje tá bem quente Tem um verão na nossa primavera, né, Luciane? Sim E aí, como é que tu analisou bem aí o caixa? Ó, tá aí na TV Lisão, pra você ver Quanta banana tu diz que tem ali nesse caixa? 80 80? Cravado 80 Tá, vamos anotar, né? Vamos anotar que na sexta-feira nós vamos contar banana pro banana, tá, querida? Tá bom E aí sim a gente dá o resultado, tá? Tá bom, obrigada Um beijo, muito obrigada também Então tá, né? 80 80, será? Vá que teja, né, Maria? Eu imagino que tem bastante ali, viu? Vou até me contar um pouco esse lado Vai lá, Dona Eu vou dar um recado pro pessoal de casa Tá Já que a gente tava falando de beleza, né, gente? Eu tenho um recado de uma marca que eu tenho certeza que todo mundo ama O Boticário O Bote pediu pra eu contar pra vocês Que você pode revender os produtos mais amados E, ó, ter uma renda extra, viu? Que tal? O Bote tem uma super estrutura pra apoiar todo esse time de revendedores Olha só, tem aplicativo, tem loja exclusiva pra você comprar e levar os produtos na hora Tem promoções e mais um monte de vantagens É legal, né? Então, ó, abra a câmera do seu celular Vai lá, pega o celular Aponta aqui pra esse código na tela e cadastre-se Ou você pode também entrar no site Revenda.boticário.com.br E siga lá o passo a passo Tudo explicadinho, é muito simples Tornando-se um revendedor do Boticário Você vai vender produtos com muita procura Com padrão de qualidade altíssimo E com giro rápido de venda também Dá só uma olhadinha no que você vai ter em mãos aí Tem o Nativa Spa, tem Malbec Só produtos incríveis Então, não perca tempo Cadastre-se hoje mesmo O Boticário, onde tem amor, tem beleza Ai, dona Maricotinha, eu sou suspeita pra falar Porque eu amo o Boticário Eu também Eu amo, amo, amo O cheirinho A gente quando tem uma perfumada, maquilada Uma pão demais, né? Dá pra hidratar aqui, ó, também Nas olheiras, entendeu? Isso, é Coisa boa Nós precisamos, né? Precisa, você precisa se cuidar, né? Se estar bem Hoje, dona Maricotinha tem futebol na programação do SCC SBT E a Domitila conta tudo sobre os jogos de logo mais Olha só Hoje tem futebol em dobro aqui no SBT A partir de 13h45 da tarde tem Champions League Com um jogão entre PSG e Manchester City Tem Messi, Neymar e Mbappé contra a máquina comandada por Pepe Guardiola Será que o trio finalmente desencanta? E aí, a partir de 9h15 da noite é a vez da Copa Comebal e Libertadores Com o jogo de volta entre Atlético Mineiro e Palmeiras O primeiro jogo ficou no empate em 0x0 E agora o Atlético Mineiro tem a vantagem de jogar em casa com parte da torcida presente Um novo empate em 0x0 leva a decisão para os pênaltis Enquanto qualquer empate com gols classifica o time paulista Vale vaga na grande decisão As duas partidas prometem demais e você já sabe Vai ver aqui no SBT E aí, hoje tá sim Tibera o olho ou sai de casa Champions League, Libertadores, é tudo aqui na tela do SCSSB Agora, Maricotinha, que história é essa de coxinha de jacaré? Coxinha de jacaré Vocês já ouviram falar disso? Isso, gente Porque não aparece cada coisa nessa vida que eu fico apavorada, hein? Aí, ó, coxinha Olha ali Aí, ó Ai, deu água na boca isso aí, hein? Como é que o coxinha tem uma coxa com jacaré? Tem a coxa do jacaré? É Ó, Maria, a coxinha Coxinha de jacaré É feita de jacaré? De jacaré Não acredito Coxinha de jacaré A gente vai pro intervalo, mas não sai daí não, que a gente já vai explicar essa história pra vocês Agora eu tô bege, tô bege Passada A tarde é nossa Vem, vem A tarde é nossa Tá ok Tá ok Tchau Tchau Você já viu o Fritz por aí? O Fritz O Fritz por aí, dona Maricotinha O Fritz O que que é o Fritz? Dizem que é aqui, ó Esse mascote de Joinville Um jacaré Não é doido? Ah, meu Deus, né? Ah, foi dado o nome, então É E diz que ele já habita, né? Muitos anos no Rio Cachoeira, em Joinville E que já foi visto por centenas de pessoas da cidade Dizem, né? Dizem Ele tem até colegas chamados de jaca e lagoste Eu O Fritz, gente, ele tá meio sumidinho esses tempos Ele cansou e foi procurar um lugar mais sossegado Ele vive no imaginário do Joinvilleenses agora, viu? É isso, Maria É isso Olha a cara Só que o empresário aproveitou essa história toda, gente, do Fritz Pra inventar e impulsionar ainda mais a venda das coxinhas Mentira Ele fez salgado, gente, personalizado, informado de jacaré Eu não acredito E assim eu fico apavorada Ô, David, que história é essa de coxinha e de jacaré? Ô, David Olá, boa tarde, Maria Boa tarde, Maria Cotinha Vocês viram o Fritz por aí? Pois é O cara realmente é um jacaré e é muito famoso aqui em Joinville Inclusive muita gente vê ele no Rio Cachoeira Só que ele tá meio desaparecido mesmo, meio sumidinho esses tempos Só que ele tá bem aqui, ó, na mesa Porque em formato de coxinha Exatamente porque teve um empresário aqui de Joinville Que ele se aproveitou dessa história toda, claro, né? Pra poder alavancar as vendas dele Trazer um pouquinho disso pra produção dele E tem feito o maior sucesso aqui em Joinville Eu tô exatamente aqui do lado do cara Que é dono dessa obra aí É muito interessante, inclusive, a gente ver uma coxinha Em formato de jacaré, né? Porque acho que nunca ninguém viu isso E eu gostei bastante Parabéns aí pelo seu trabalho Explica pra gente como é que foi que teve Você teve essa ideia de fazer coxinha em formato de jacaré Boa tarde, David Boa tarde, Maria Boa tarde, Maricotinha Graças a Deus tá sendo um sucesso Foi uma ideia muito peculiar e meio incomum Foi... surgiu assim do nada Tava sentado aqui no chão conversando com Deus E o movimento tava um pouco fraco E eu pensando, pô, o que eu posso fazer pra tá melhorando, né? Em época de crise, em época de pandemia A gente tem que sempre inovar Tava eu mexendo no Instagram Até que uma amiga minha da academia Me marcou numa publicação de uma página Sobre a coxinha de capivara Me desafiando a fazer Pedi pra outra parente minha marcar também Criei um desafio no Instagram O pessoal aceitou Reproduzi a coxinha de capivara Foi um sucesso E... logo na mesma hora Na interação de gravar o Instagram ali, né? O cara fica gravando direto o Instagram O stories e tudo mais E... a gente pegou... Tava sentado ali E pensei, o que eu vou fazer? Próximo desafio Pensei na coxinha de jacaré E num cavalo marinho Moldes, né? Pra tá reproduzindo Lancei o desafio pro pessoal O pessoal abraçou Até então era lacoste Porque é a nova moda Eu sou da nova geração Do século XXI Sou dos adolescentes Dos jovens E hoje em dia Na juventude é o lacoste Tudo é lacoste, lacoste Até que uma menina Respondeu meus stories Vai ressurgir o Fritz E foi ali que surgiu a ideia Na cabeça Ficou Sabe aquele momento Que dá aquele brilho na mente Da pessoa? Pô, é isso É a nossa história É o nosso marco O nosso desenvolvimento Fiz, reproduzi Perguntei se o pessoal Aceitaria O pessoal aceitou Reproduzi Foi um sucesso E graças a Deus Mas só que você realmente Já faz isso aqui há muito tempo Inclusive tem toda uma história Que você já vinha fazendo Na escola Só que naquela época Talvez não era tão recebido Assim, né Não é bem isso A sua história É um pouco parecido com isso Há seis anos atrás Estudos começou Começamos vendendo Nós somos os pioneiros Na verdade No Salgado 1 Real Para quem pensa Que a gente está chegando agora Não, a gente já está Na vida de vocês Há muito tempo Foi nós que começamos Essa ideia de Salgado A partir de 1 Real Eu e a minha família E comecei na escola E na época de escola Não teve Teve uma aceitação Muito boa do pessoal Mas a direção da escola Proibiu E queria agradecer também Os diretores que proibiram Que se não fosse vocês Terem proibido Não teria acontecido Essa história toda Não estaríamos hoje Há seis anos no ramo Graças a Deus Sendo os pioneiros do Salgado E agradecer a Deus também Pela genialidade na cabeça E as ideias que vêm E agradecer também Todo o público Que vem sempre aceitando Porque eu não sou nada Assim o público Está aceitando o meu produto E está me ajudando A elevar cada vez mais E agradecer também Todas as pessoas De influência Que vêm me ajudando Aí cada dia mais A mostrar o meu produto Porque era isso Que eu necessitava Mostrar a qualidade Do meu produto Qualidade eu já tenho Precisava chegar E mostrar pro pessoal Muito obrigado Tá bom Rafael Tá aí maravilhosa Essa ideia De produzir coxinhas Em formato de jacaré E olha só Vocês realmente Fizeram Realmente fizeram Uma coisa difícil comigo Porque vocês me botaram Aqui bem no horário Do almoço A gente nem almoçou ainda E tem um monte De coxinha aqui Na minha frente Eu vou ter que se obrigar Eu quero saber Me dá licença Me dá licença Vou ter que fazer Aqui uma degustação Vai comer Eu quero ver Se dá uma mordida Vamos descobrir Se o jacaré É recheado Com licença aqui Vou pegar aqui O mais graudão Olha Olha que interessante Gente Muito legal Muito legal mesmo Fiquem com inveja Aí viu Fiquem com inveja Ai meu Deus Ai a cabeça do jacaré Quero ver É toda recheada Mostra Olha lá Olha lá Super recheado Vou comer a perninha agora A perninha A vingança do ser humano Comendo jacaré Tem um rabo também Viu Comeu rabo Muito gostoso Falando de bocachia ao vivo Agora Ô David Você arrasou Obrigada Vem gente conhecer aqui Muito obrigado É bom Quem quiser comparecer Aqui na rua Adolfo da Veiga 534 Pode também pedir Pela internet Acesse nosso Instagram Se ou salgados Entre em contato conosco Cobrimos as suas festas Eventos E vem conhecer o nosso produto Muito obrigado Valeu aí gente E até mais Até David Vai David Termina aí De comeação Acaba com esse jacaré É um jacaré De coxinha aí Gente Nós vamos ficar por aqui A gente hoje termina mais cedo Mais cedo Hoje tem joguinho Jogaço Daqui a pouco Champions League Até amanhã Até Beijo Obrigada pela companhia Valeu queridos E até Vem sorrir Vai Chama a família Eu sou do garante A tarde é nossa Vem pra cá Vem com a gente Tchau Tchau